Uu, 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 uuu Uuu, 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 uuu Uuu, 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 uuu... Cadê o exército? Uuu, 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 uuu... Com as mãos levantadas, solte a sua voz de clã e abre! Abre as águas, Senhor Eu preciso passar Se cheguei até aqui Eu não morrerei assim Meus inimigos não vão me alcançar Se você precisa de um milagre, levante a sua mão e clame paz Faz um milagre aqui Quando eu tocar Quando eu tocar nesse mar Um caminho vai se abrir E eu atravessarei Do outro lado eu vou te adorar Quem vai atravessar adorando, dão glória Minha história não termina aqui Eu não morrerei nesse deserto Você também não vai morrer Abre mão de tudo pra te ouvir Quem ouve a voz de Deus não se decepciona Tua voz, meu Deus, obedeci Inimigos me perseguem Altas montanhas me rodeiam E em minha frente E em minha frente Um grande mar Que quer me fazer para Mas eu Mas eu não vou me calar Quem não vai se calar Levanta a mão e canta bem alto Abra as águas Diga Eu preciso passar Eu preciso passar Se cheguei até aqui Eu não morrerei assim Os meus inimigos não vão me alcançar Levante a sua mão pra receber o milagre em nome de Jesus Faz um milagre aqui Quando eu tocar nesse mar Um caminho vai se abrir E eu atravessarei Do outro lado eu vou Quem tá pronto pra atravessar Exército de Deus atravessa o mar cantando Oh, 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 oh Não existe mar que fique fechado diante da autoridade de Deus Então clome, enche o pulmão de ar e declare com toda a força Abra as águas, Senhor, eu preciso passar Se cheguei até aqui, não, eu não vou crescer Os meus inimigos não vão me alcançar Não vão me alcançar Faz um milagre Receba o milagre e o desabento de Deus essa noite Quando eu focar nesse mar Um caminho vai se abrir e eu atravessarei Do outro lado eu vou te adorar Aplauda a glória do mar